Olá senhoras e senhores, vamos para mais uma novidade da internet. Após cair do palco durante show, cantor fica ferido, confira. O vocalista André Franceschi, durante sua apresentação no show, caiu do palco e se feriu gravemente, fraturando assim duas costelas. Assim informou a assessoria do artista. O show ocorreu no Classic Hall, em Olinda, e deixou o público bastante preocupado. Segundo o site do G1, a assessoria da casa de show fez uma revelação, afirmando que o palco tem uma altura de 1,60m. Após a queda, o cantor recebeu atendimento no próprio local. Tentou voltar ao show, mas não conseguiu. A recuperação, segundo a assessoria, será feita em casa, não precisando ficar internado. Então, olha só que perigo, hein, pessoal? 1,60m, a pessoa cair assim e ainda fraturar duas costelas, um perigo tremendo. Imagine um idoso caindo de uma altura dessa, ou até mesmo uma criança, um bebezinho pequeno. Um perigo total. Então é isso, deixa o comentário, e não esqueça de compartilhar e deixar o seu like também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.